Melhora? Melhora macho Se você mexer um detalhe já era, o bote não dando com o pano Olha a ramurra ali É não, bote o anel vem atrás Fala galerinha do meu canal, Iago Cruz aí Para você que ainda não me conhece Estou mostrando para vocês aí galera Preparação dos barcos Para a regata da paz Que vai estar acontecendo logo logo Se Deus quiser eu vou estar mostrando para vocês aqui no canal Então já deixa o dedo no like aí galera Se inscreve no canal quem não for inscrito E ajuda a compartilhar os vídeos aí Estou mostrando aí como é feita a preparação aí da galera Pintando os barcos Estão reunidos os melhores barcos Hoje aqui fazendo a limpeza A regata da paz vai ser só de barco top de linha mesmo Os melhores e os melhores Fique atento aí no canal galera Toda semana tem vídeo novo no canal aí Ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo aí Que eu vou estar postando durante a semana Então já faça suas apostas né Que vença o melhor bote Boa sorte aos competidores aí Deus abençoe a todos E vamos curtir o vídeo Valeu Aqui é o atual campeão né O Galileu O atual campeão da regata passada Tá dando aquele grau aí Passando uma tintazinha aí para Bote deslizar na água né Tão cedo aí Taca a tinta no Converme Converme Sobe Tinta no Converme 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 Tchau, tchau. 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 E aí, ó. Tá vendo aí, né? De baixo, né? Aqui, mas não vê aqui, ó. Olha, 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 boiou, boiou, ó. Ah, bicho, velho. É o bode que é esse da frente aí, meu. Aí é a titana. Ah, a tira nem assim, né? Assim. Tem, mas faz tempo que ele tá aí, treina. Eu vejo essa lezão lá e boto lá, Iago Cruz. Passa bem direitinho, hein? Passa bem direitinho, hein? É, a tira vó é bom, mas a tira vó é grana. É bom, a tira vó é maior, melhor. Mas teve de se somar aí. Ei, mas vem arrochando, viu? O horizonte de Roja Ilse. De De La Penha. De La Penha! De De La Penha. Juli, Juli. De La Penha. De La Penha. De La Penha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E clamam por um Deus que não te responde. E o que te faz pensar? Que tá tudo destruído. Você plantou. O que foi colhido? O que te faz pensar? Onde Deus está? Tchau, tchau. E é melhor ficar sabendo. Não importa onde está? E o que vale? Você plantou? O que foi colhido? O que te faz pensar? Onde Deus está? Uma casa grande? E não nesse lugar. E não nesse lugar. E aí 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 Tchau.